Fala galera do Cara Análises, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás com o Toyota Yaris XLS Connect 2022, a versão topo de gama do Toyota Yaris hatch. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse veículo aqui. Então se você gosta do meu trabalho, quer que continue produzindo esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, mais likes significa mais vídeos como este, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Toyota Yaris XLS Connect hatch, a versão topo de gama do Toyota Yaris e vamos começar aqui a avaliação. Começando nos faróis, olha que belíssimos faróis, luzes de condução diurna em LED ali na parte superior, a gente também tem farol halógeno, farol totalmente halógeno, exceto a luz de condução diurna. Na parte inferior temos farol de neblina halógeno também, um belíssimo para-choque aqui, que é diferente da versão sedã. Os outros detalhes aqui também, farol, temos esses detalhes aqui em black piano, muito bacana, cromado em cima também, o símbolo da Toyota. Tem uma frente até que bem imponente, teto solar nessa versão também, um diferencial muito bacana. Nas rodas aqui, temos freio a disco nas rodas da frente e rodas aro 15 com pneus 19560, pneus aí que vão privilegiar bastante o seu conforto. Tem uma altura até que interessante em relação ao solo também, temos retrovisor com seta integrada ali na parte superior do teto solar. Lateral temos coluna central em fosco, as maçanetas na cor do veículo, pneus aqui na traseira na mesma medida, rodas e pneus, e freios a tambor na traseira, então freio a disco somente na frente. Aqui também tem o detalhe do black piano, tem um aerofoliozinho ali na parte superior também, lanternas, lanternas traseiras aqui em LED, iluminação em LED, bem bacana, mostro aqui o restante para vocês, e a Ares XLS. A gente tem aqui também a câmera de ré, presente nessa versão, e o restante aqui do veículo. E legal que na traseira ele também tem diferença em relação à versão sedã, tem a saída de escape ali aparente, e a iluminação halógena ali da placa, licença. Troquei aqui a câmera para vocês poderem observar um pouco melhor, símbolo da Toyota aqui também, mirar ali em cima, nosso construcionário parceiro, tem o brake light também, a antena, e esse aqui é o Yaris hatch, bem bacana esse carro. Uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui, olha que legal, escrito a Toyota. E agora eu vou mostrar para vocês o sistema de iluminação, já aproveitei lá, acendi. Como eu disse, totalmente halógeno, a gente só vai ter o DRL ali em LED, farol de nebulina halógeno, vou mostrar lá na traseira agora, os piscos também, pisca lateral halógeno, e o sistema de iluminação traseiro halógeno aqui na parte inferior e LED na parte superior. Isso aqui é a chave do Toyota Yaris, uma chave presencial, com abertura e fechamento do veículo, tem esse detalhezinho aqui também, e para fazer a abertura, basta que ela esteja aqui no bolso, por exemplo, você vem aqui, aperta o botão na maçoneta, ele libera o acesso, e esse aqui é o interior do Toyota Yaris, com teto solar ali, olha que bacana. Tem as regulagens em manual, bancos em couro com costuras brancas, o airbag que fica ali. É um carro bem seguro, daqui a pouco a gente fala sobre segurança também, e os outros detalhes. Tapete com a esqueta Yaris, e também aqui na parte inferior a gente tem a abertura do tanque de combustível. Bom, estamos aqui no interior do Toyota Yaris, olha que interior bacana, até que bem moderno. E acabamento, em geral, acabamento é um acabamento em plástico, mas o legal das versões hatch é que ela conta com esse acabamento escurecido, bem legal. E eu vou começar mostrando para vocês aqui o painel, vamos acionar aqui, como é uma chave presencial, basta que ela esteja dentro do carro, do veículo, ele faz ali o acionamento da central, vai acionar aqui o restante também, vai ligar o ar no máximo. E deixa eu trocar a câmera aqui, vamos mostrar agora o interior em detalhes. Acabamento todo em plástico duro, a gente vai ter um acabamento aqui em couro no descansa-braço, bem bacana, com costuras aqui também. Black piano, vidros elétricos One Touch nos quatro vidros, travamento e destravamento do veículo, travamento dos vidros traseiros, comandos do retrovisor e também o rebatimento aqui, de maneira manual. E também temos aqui na parte inferior, porta-objetos e porta-copos, porta-garrafas, saída de som também, abertura do capô e maçaneta aqui também. Botão para desligar o alarme volumétrico, se você quiser deixar algo que se move, você aciona e bate o alarme, que ele não vai disparar. E aqui a gente tem o botão do controle de tração, TRC. Porta-objetos e o volante tem regulagem de altura, porém não temos a regulagem de profundidade, também não tem o freio aqui, que tá, ele desce com tudo. Subindo aqui para o restante do acabamento, né, saída de ar cromado, com os detalhes aqui também. Restante do acabamento, deixa eu tirar o papel aqui, né, para vocês verem que tudo certinho. Aqui ele simula um couro, né, mas não é couro, é plástico. Porta-luvas aqui, ó, com divisória, porta-luvas bacana. E tem o freio aqui, tá, então ele não desce com tudo no seu joelho. Central multimídia aqui também, saída de ar, né. O ar-condicionado desse carro é bem legal, né, quando ele tá desligado fica tudo apagado ali. Até que dá para ver, mas isso é bem pouquinho, né, e na hora que aciona fica bem bacana, né. Pisca alerta aqui também. Temos aqui também ar-condicionado automático de uma zona somente, tá, não temos duas zonas aqui, ó, automático, né. Bem bacana. Tem um LED aqui nessa região, tá, ele ilumina em azul, quando tá ligado, bem legal. Aqui tem dois porta-copos, né, câmbio CVT com simulação de sete velocidades, tá, função manual aqui também, né. E temos aletas para troca de marcha, né, pedal shifts. Tem um black piano aqui também, freio de estacionamento convencional, tomada 12 volts e 120 watts, né. Descanso abraço em couro aqui, com porta-objetos e tomada USB, né. Tem até um paninho ali embaixo para evitar barulho, né, mas ele não vem para frente, não é escamoteável. E os bancos em couro, né, com umas abas aqui que não são tão grandes, né, mas são bem confortáveis, né, o couro perfuradinho. Volante em couro, né, já conhecido aí da linha Toyota, com aumentar e diminuir o volume, atendimento e desligamento do telefone. Temos uns comandos aqui também da central, né. Molde, aqui você seleciona qual a fonte de áudio, né, aqui temos os comandos também, ali do computador de bordo, né, função trip. Temos sensor de chuva, né, e sensor de luz, né, então bem completinho. Além dos pedal shifts que eu já havia mencionado, né, airbag aqui também, né, muito bacana. E aqui na parte de trás do volante a gente tem os comandos do piloto automático, que é convencional, tá, não é adaptativo, fica aqui atrás os comandos dele. E agora vou mostrar para vocês o painel. No painel a gente tem esse belíssimo painel azul, né, bem bacana, painel bem moderno também. Por mais que não seja digital, seja analógico, até que ele tenha um desenho moderno. E ele vai ficar informando esse erro aí, né, enquanto não dá partida. E ele tem algumas informações como média de quilômetros por litro, total, média de quilômetros por hora, autonomia, ignição ligada, que está informando ali embaixo, temperatura exterior, temos também indicador de combustível, né. Na classificação aqui temos as médias de consumo, né, econômetro, econômetro de combustível, você pode colocar o valor do combustível aqui, né, que eu não sei se ele vai chegar aí a mais de R$10, né. Tomara que esteja preparado, porque do jeito que está indo as coisas, está difícil, né, galera. Existir função eco, registros anteriores, classificação novamente, configurações, né, de idioma, unidades, modo eco, né, para ele aparecer ali, informando que você está dirigindo economicamente, né, preço do combustível, ajuste de brilho, guia de menu suspenso, data, resumo de viagem, ligar e desligar, né, e a inicialização, né, para você voltar aos comandos originais de fábrica. E é isso aí. Ah, quase que me esqueço, né, tem informação de quilômetros por hora, autonomia, né, em quilômetros aqui, só apertar para baixo, né, tela simplificada, horário, temperatura exterior e combustível. Se a gente vir para a central multimídia, né, temos uma central multimídia com Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, né, tem USB também, tudo via cabo, tá, o CarPlay não é sem fio, e aumentar e diminuir volume, botão Home aqui, botão do comando de voz, né, quando o telefone está conectado, dá para trocar a cor da mídia também, tem apps, né, mídia, as funções, e vamos voltar aqui para o Home, configurações aqui também, né, Wi-Fi, Bluetooth, áudio, né, configurações de áudio, tem os beeps, toque de chamada, equalização de som, Auto Sound, o nivelador, de acordo com o ruído lá fora ele vai aumentando para compensar, né, e aí, ó, dá para trocar a cor, vermelho, né, bem legal, né, o brilho também, aumentar o brilho de noite, então ele tem aqui o básico, né, subindo aqui temos parasol iluminado para motorista e passageiro, né, iluminação halógena, retrovisor com função eletrocrômica, né, modo automático aqui também, né, e os comandos do teto solar com abertura, você pode também escamotear ele, bem bacana, iluminação halógena individual aqui, né, e arredinho você pode puxar aqui para fechar, né, bem completinho. Bom, aqui na traseira do Yaris, temos em espaço até aqui, razoável, né, eu tenho um i72, regulado para mim fica assim, né, o resultado, então tem conforto aqui, dois porta-revistas, né, não temos nem saída de ar e nem tomada USB para os passageiros, o acabamento segue o mesmo padrão que o da frente, né, todo em plástico, maçaneta aqui, trava, vidros automáticos, né, One Touch, Black Piano, couro aqui, bem legal, né, porta-copos, porta-garrafas, saída de som, bancos em couro, com descansa-abraço traseiro, né, diferencial aí, com dois porta-copos, né, todo carro tinha que ter isso, tá de parabéns, pão de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether, né, então um carro bem seguro, essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás, né, e também temos aqui, ó, alças PQP para todos os ocupantes, com ganchinho também, né, até para o motorista tem a alcinha ali, bacana. E também é interessante dizer que ele não tem o túnel central, né, então fica reto aqui na parte de trás. No porta-malas, o Toyota Yaris hatch conta com porta-malas de 310 litros de capacidade, com iluminação halógena aqui também, né, tem a iluminação, e aqui na parte inferior temos o estepe do tipo provisório, 80 km por hora, e um bom acabamento, né, que vai evitar barulhos, né, com esse isopor aqui, né, bem bacana. E aqui a gente tem o restante do acabamento, né, e alcinha aqui para facilitar o fechamento, beleza? Vamos lá. No motor, Toyota Yaris conta com motor 1.5 de 16 válvulas, 4 cilindros, né, que rende 105 cavalos de potência na gasolina e 110 no etanol a 5.600 RPM. Já o torque é de 14,3 kgfm na gasolina e 14,9 no etanol a 4.000 RPM. Seu 0 a 100 é feito em 11,8 segundos e a velocidade máxima é de 173 km por hora, né, e motor com a capa aqui bem bonita, né, aparência bonita, manta acústica também para a galera que faz questão, né, e aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro, 12,6 na gasolina, na cidade e 13,8 na estrada. Bom, pessoal, olha que interior bonito, né, tetão solar aqui. Digam aí o que vocês acharam do Toyota Yaris XLS Connect 2022, né, como eu disse, essa aqui é a versão topo de gama do Toyota Yaris, né, então tudo que ele tem de bom e do melhor está aqui dentro, né, inclusive o teto solar. Eu acho que é um carro que ele até que é bem completinho, né, com chave presencial, ar-condicionado aqui automático, né, que também é bem bacana, tem o volante bonito, o interior bonito e moderno também, né, ainda não tem painel digital, quem sabe mais para frente, né, keyless, temos interior escurecido, né, são sete airbags no total, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista, né, então carro bem seguro nessa versão, tapetes em carpete, né, ABS, EBD, controle de tração e estabilidade também, então um carro que eu particularmente acho bem completinho. O que ele merecia aqui, né, talvez painel digital, né, sinto falta aí de um motor turbo, né, um pouco mais de performance, seria muito bem-vindo, né, apesar de também não ser manco, né, mas ele tem uma performance aí que é interessante, mas merecia aí um motor turbo, né, simulação de sete velocidades, bem bacana que ele conte com simulação, porque câmbio CVT sem simulação não é bacana e esse aqui ele tem, então eu acho interessante, retrovisor eletrocrômico, né, e eu acho que também ele vai ficar devendo aqui uma saída de ar para os passageiros do banco traseiro e tomada de carregamento lá atrás, né, não temos isso, acho que pelo preço ele deveria ter, né, mas é um carro interessante sim. E preços, né, quanto custa o Toyota Yaris nessa versão XLS 2022. E uma unidade do Yaris igual a essa aqui é vendida a R$ 106.890. É, galera, é bastante dinheiro assim como todos os outros carros, a gente sempre fala isso aqui, né, mas em comparação com seus concorrentes, eu acho que ele traz aí até que um pacote, né, que vale a pena, é um carro interessante, eu acho bonito também, né, confiabilidade Toyota aí também. Então é um carro interessante sim, né, tem um bom consumo de combustível, uma performance por mais que não seja 0 a 100 tão bom, né, não seja ali na casa dos 10 segundos, 9 segundos, até que é interessante para um veículo desse porte, né, a gente tem test drive aí também, vou deixar um card para vocês ao final. Beleza, galera? Fazer um enorme agradecimento ao pessoal da Mirai Toyota de Marília, que permite que a gente mostrasse mais essas unidades, se vocês estão procurando o seu Toyota Yaris 0km ou qualquer outro veículo Toyota, procurem aí os nossos parceiros da Mirai Toyota de Marília, o telefone de contato na descrição. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo, se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço e até o próximo vídeo.